Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Você que pegou a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo lá no Antigo Testamento, no Primeiro Livro dos Reis. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 17. Antigo Testamento, Primeiro Livro dos Reis, capítulo 17. Enquanto você encontra o texto bíblico, eu digo que para mim é um prazer estar cultuando a Deus mais uma vez, juntamente com vocês aqui na Igreja Sede, na Quinta da Vitória. Eu espero que Deus venha te abençoar e conceder aquilo que você está buscando, segundo a sua misericórdia e segundo a fé que Ele irá encontrar dentro do seu coração, amém? Eu cumprimento também aos pastores, pastor Roberto, pastor Davi, meu irmão Tiago, nosso pastor que eu estive em Araranguá, pregando lá na sua igreja, né pastor Luciano? Quem diria que nós iríamos nos encontrar, pastor Valci e o meu pai, pastor Roberto Albertini, que hoje me dá o prazer da companhia. Aqueles que encontraram o texto, por favor digam amém. Então, leia comigo a partir do versículo 7, o que diz a Bíblia Sagrada. E sucedeu que passados os dias, o ribeiro se secou porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te e vai a Sarepta que é de Sidon e habita ali e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água para que eu beba. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, se não somente um punhado de farinha em uma panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei dois cavacos de lenha e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, traze-o para fora, depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Fecha a sua Bíblia e tome o seu assento, por gentileza. Meus queridos e amados irmãos, se você é uma pessoa que está inteirada dentro do contexto no qual nós estamos vivendo. Uma palavra que você se acostumou a ouvir no ano de 2015, com certeza foi crise. Esta palavra é uma das palavras que mais está se vinculando nos meios de comunicação, seja através de um aparelho de televisão, seja através de um aparelho de rádio, seja através de um jornal impresso, seja através de uma revista, ou seja através de qualquer meio de comunicação do qual você tenha acesso. Eu tenho certeza que por muitas vezes, neste ano, você ouviu a palavra crise. Fala-se de uma crise econômica no nosso país. Números sobem, números descem, preços mudam, tudo altera e a população sofre. Você conversa com as pessoas e o que as pessoas dizem é, estamos em crise. Esta crise não é só econômica, esta crise é uma crise também emocional. Se o mal da década passada foi a depressão, sem sombra de dúvida, o mal desta década é a ansiedade. É cada vez mais comum pessoas procurarem um médico e saírem de um consultório com um diagnóstico de ansiedade. Ansiedade esta provocada por sentimentos de preocupação excessiva, de angústia, devido a correria do dia a dia, as pessoas se preocupam excessivamente e isso tem afetado o emocional e a saúde das pessoas. Esta crise ela não é só emocional, esta crise também é uma crise de relacionamentos. A sociedade na qual nós vivemos é uma sociedade que pode ser rotulada como a sociedade dos relacionamentos desgastados. A nossa sociedade está sendo ou se tornando uma sociedade onde relacionamentos duradouros estão se tornando extintos, porque o ser humano já encontra dificuldade de convívio. Eu poderia aqui enumerar aspectos, aspectos, aspectos e mais aspectos de crises que se tornam cada vez mais evidentes em nosso país. Mas acima de tudo eu digo aos senhores que existe na nossa nação brasileira uma crise uma crise espiritual. Existe na nação brasileira uma crise de relacionamentos genuínos e verdadeiros com Deus. Existe e muito na nação brasileira um cristianismo nominal. Grande parte da população se perguntada em uma pesquisa responde, eu sou cristão, mas poucos sabem quem foi Jesus, como ele viveu e o que ele ensinou. Talvez você não esteja compreendendo o porquê eu assumi esta tribuna. Li um texto do Antigo Testamento e comecei a falar a respeito de crise. É simples. Este texto da qual nós fizemos leitura. É um texto que retrata uma das maiores crises da história de Israel. Este texto, ele está inserido no livro dos reis. E o título do livro é bem sugestivo, porque ele conta a história dos reis que reinaram na região norte de Israel. A história destes reinados não é uma história muito boa. A história destes reinados retratam um período de apostasia muito grande. E apesar dos frequentes esforços de um rei chamado Josias, em tentar trazer de volta o povo aos princípios contidos na palavra de Deus, esses esforços não são suficientes. E a apostasia é estabelecida. Reinando no texto em qual nós fizemos leitura, está um homem chamado Acabe. Aqueles que me ouvem digam amém. Está um homem chamado Acabe. Acabe é um cidadão, no mínimo, estranho. Eu vou te explicar porquê. Porque Acabe é judeu. E a lei do Senhor dada ao seu povo expressamente diz, não tomarás para si a mulher estranha. judeu casava-se com judia. Agora Acabe toma para si uma mulher estranha chamada Jezabel. E há quem pense que o erro de Jezabel era ser uma mulher vaidosa e não tem nada a ver com isso. Jezabel era uma mulher que praticava feitiçaria e paganismo. Este rei agora toma para si uma mulher totalmente contrária àquilo que Deus ensinava. E para piorar, ao invés de exercer autoridade sobre ela, ele deixa que ela exerça a autoridade sobre ela. E agora o reinado vai tomar uma posição um tanto quanto confusa. O povo ora adora a Deus, ora adora a Baal, ora obedece a Deus, ora obedece a Baal. Ora, pede socorro a Baal e estabelece no reinado de Israel uma tremenda confusão ideológica. É neste contexto que Deus vai levantar um homem por nome de Elias. Elias surge de uma cidade pequena chamada Tibé. E se você for procurar no mapa de Israel, você não encontra a Tibé de tão pequena que ela é. Este homem levantado de uma cidade pequena, é um homem que se mantém santo. É um homem que se mantém puro. É um homem que se mantém fiel às leis do Senhor. E é um homem que conserva consigo um relacionamento íntimo para com Deus. E este homem, Obadias, surge no cenário agora, entrando no palácio de Acabe. E profetizando ao rei, dizendo, Acabe, a tua conduta não tem agradado ao Senhor. E mediante a tua conduta, não choverá sobre a terra. Eu estou dizendo como homem de Deus, que a partir de hoje, os céus se trancam. E não chove sobre a terra. Só que há um porém. Esta cultura é uma cultura agrícola. Eles dependem do plantio e da colheita para tirarem o seu sustento. Se não chove, a terra se seca. Se a terra se seca, a semente não floresce. Se a semente não floresce, não tem o que comer. Não tem o que vender. A economia não gira. O povo padece, empobrece e padece miséria. Quem é rico, vai empobrecendo. Quem é pobre, se torna mais pobre ainda. E esta chuva, que cessa, não é uma chuva de dias. Como houve no estado de São Paulo, por quase 30 dias. E o governo já falava em ausência de água. Esta chuva se torna ausente por 3 anos. São 3 anos sem chover. São 3 anos sem plantar. São 3 anos sem colher. A miséria está estabelecida. E neste contexto, você me pergunta. Aonde está Elias? Na beira de um rio. Bebendo água. E comendo comida. Que Deus manda. Só que no versículo 7, aqui eu adentro na mensagem. A Bíblia diz que sucedeu que o rio em que Elias bebia água e mantia o seu sustento, se secou. E agora pela primeira vez. Escute o que Deus vai falar para você. Pela primeira vez da jornada deste profeta. Ele vai ver a crise bater na sua porta. Quando ele olha para o rio. Da onde ele tira o seu sustento. Da onde ele bebe todo dia. Da onde não havia lhe faltado água. E ele vê esse rio se secar. E esta é a primeira vez que Elias. Não só profetiza uma crise. Ele vive a crise na pele. Porque ele vê o seu sustento. Minguando. Vamos e venhamos, senhores. Vocês são inteligentes. Pare para pensar. Profetizar crise é uma coisa. Viver crise é outra coisa. Crise na vida dos outros é uma história. Crise na nossa vida é outra história. Desemprego na casa dos outros é uma história. Desemprego na sua casa é outra história. Falência na empresa do vizinho é uma coisa. Falência na sua empresa. Que você trabalhou, suou, para ver crescer e prosperar. E agora ver o negócio indo abaixo. Doença no filho dos outros é uma história. Doença no seu filho é outra história. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? É que agora o homem que profetizou a crise, que botou o dedo na cara do rei e disse. Segundo a minha palavra, não chove na terra, está vendo pela primeira vez a crise bater na porta dele e dizer. Elias, eu cheguei para você também, companheiro. Só que tem um problema. Elias não é apóstata. Elias é fiel. Elias é servo de Deus. Elias é crente. E a crise chegou para ele. Como é que funciona isso? É simples. Salomão falou, o sol nasce para o justo e para o ímpio. A chuva cai para o justo e para o ímpio. O sofrimento chega para o justo e para o ímpio. Só que existe um porém. Quando a crise bateu na porta de Elias. E ele olhou para o céu e disse. Deus, e agora o que eu faço? Deus olhou para a terra e disse. Elias, acalma o teu coração. Porque eu tenho uma viúva na cidade de Sarepta. Sarepta, preparada para prover o teu sustento. Porque eu ainda sou Deus no meio da crise. E cuido daqueles que são meus. Cuido daqueles que são fiéis. Cuido daqueles que se mantêm na minha presença. E Deus está dizendo para você. Se eu encontrar fidelidade, eu entro no meio da crise. Se eu encontrar fé, eu entro no meio da crise. Se eu encontrar santidade, eu entro no meio da crise. Se eu encontrar um coração quebrantado, eu entro na crise. E digo para você. Eu estou provendo o teu sustento. Eu estou provendo o teu sustento. Eu estou provendo o teu sustento. Porque quando o teu rio secou. Deus já tinha uma viúva preparada. Na cidade de Sarepta. Eu posso ver alguém que crê naquilo que eu estou pregando nesta noite. Eu gostaria de ver se você está entendendo. Deus ainda é Deus no meio da crise. Me ajude. Eu preciso ser rápido. Elias. Secou o rio. Não tem problema. Há uma viúva. Na cidade de Sarepta. Eu vou prover o teu sustento. Deus é provedor no meio da crise. Só que. Existe um parêntese. Eu preciso te dizer algo. Deus olha para Elias e diz o seguinte. Elias. Eu tenho. Olha só. Uma viúva. Isso aqui meus irmãos. Para mim. É um dos detalhes mais ricos do texto. Por que. Viúva na Bíblia. É sinônimo de pobreza. Por que nessa cultura. Mulher. Não trabalha. Como trabalha hoje. Nos tempos bíblicos. Mulher. Não fazia faculdade. Como faz hoje. Quem provia o sustento para casa. Era o marido. Morre o marido. A mulher perde o sustento. E padece necessidade. É por isso que o apóstolo Tiago escreve. A verdadeira religião. É. Ajudar. Os pobres. E. As viúvas. Ele está relacionando. Viúva. A pobreza. Aí Deus diz. Elias. Tenho um sustento para você. Aí Elias diz. Senhor. Quem é o rei. Que vai prover o meu sustento. Quem é. O homem. Importante. Da sociedade. Que vai prover o meu sustento. Quem é o homem rico. E abastado. Deus diz. Não Elias. Você não entendeu nada. Eu tenho. Uma viúva. Na cidade de Sarepta. Para prover o teu sustento. Uma vez eu vi meu sogro dizendo. Eu não quero falar isso de maneira pejorativa. É uma brincadeira. Ele fala o seguinte. Andar com o pobre. É pedir esmola para dois. O cara está necessitado. Deus vai mandar ele para a casa da viúva. Senhor. Eu estou aqui com fome. O senhor me manda na mulher. Na casa da mulher. Que está padecendo miséria. Que negócio é esse? Elias. Eu não trabalho. Como você trabalha. Sabe o que Deus está te ensinando nessa noite? Deus está ensinando para você. Que você vê. O superficial. Você vê. A aparência. Você vê a prata. Você vê o ouro. Você vê a casa. Você vê o carro. Você vê o nome. Você vê isso. Mas Deus não. Deus vê o seguinte. Deus vê uma viúva. Na cidade de Sarepta. Miserável. Pobre. Mas ele diz o seguinte. Eu não preciso da ajuda do homem para agir. Porque eu sou poderoso. Então eu vou fazer o seguinte Elias. Sabe aonde que eu vou prover o seu sustento? Aonde você menos imagina. Aonde você menos esperava. Aonde você dizia. Dali não sai nada. Deus está dizendo. É de lá que eu tiro. Porque Deus coloca os seus tesouros. Em vasos de barro. Para que a excelência do poder. Seja dele. E não do homem. Você tem que entender. O método de Deus. Não é o seu. E o seu método. Não é o de Deus. Está na hora de você esquecer o seu jeito. E entrar no jeito de Deus. Porque vai chover maná na tua vida. E Deus vai trazer a providência. Porque ele tem seu método. De trabalhar. É assim que Deus faz. Deus tem seus métodos. Eu gosto de Pedro. Eu fico impressionado. Como. Alguns companheiros expositores da palavra. Perseguem Pedro. Eu gosto de Pedro. Porque eu me vejo em Pedro. Em muitas situações. Pedro é um pescador experiente. O evangelho diz. Que ele vai para o mar. E no mar ele passa. A noite inteira. Sabe o que ele pega? Nada. Quem pesca sabe. O que é passar uma noite inteira pescando. E não pegar nada. Aí de manhã cedinho. Ele recolhe as redes. E está voltando para casa. Só que sabe o que que acontece? Na beira do mar. Ele encontra Jesus. Aí Jesus diz assim. Vê se tem lógica. Pedro. Pega a rede. Pega o barco. E volta para o mar. Olha. O que o texto diz. A Bíblia é tremenda. O texto diz assim. Senhor. Eu tenho pescado. A noite inteira. E não apanhei nada. Parêntese. O texto original grego. Ele vai dar a impressão de que Pedro está dizendo mais ou menos assim. Senhor. Eu sou um pescador experiente. Eu pesco há muitos anos. E eu entendo desse negócio. Eu sei como é que funciona. Tem dia que pega. Tem dia que não pega. Peixe é assim mesmo. E tem mais senhor. Eu pesquei a noite inteira. E não peguei nada. Vamos e venhamos. Alguém que faz uma coisa há muito tempo. Se torna experiente naquilo que faz. Pedro está dizendo. Eu sou um pescador experiente. E sei que desse mar. Não sai peixe. Só que eu gosto da palavra de Deus. Porque ela não acaba aqui. O texto tem uma vírgula. E depois da vírgula. Ele diz assim. Porém. Segundo a tua palavra. Eu pego a minha rede. Entro no meu barco. E pesco de novo. Porque quem está falando comigo. Não é um homem qualquer. Quem está falando comigo. É o próprio Deus. E Pedro está dizendo. Sabe o que? Eu entendo de pesca. Eu entendo de mar. Eu entendo de barco. Eu entendo de rede. Eu entendo disso tudo. Mas acima de tudo. Eu entendo que eu estou falando com um Deus. Que criou o mar. Que criou o peixe. E quando ele diz. Vem peixe. Tem que vir. Porque toda a criação. Se submete a sua palavra. Entenda uma coisa. A fé é antítese da razão. A sua razão vai ser contrariada pela fé. Mas Deus vai te levar a situações. Que você vai ter que dizer. Senhor. Por mim. Não vai dar nada. Mas se é tu que está falando. Eu vou. Porque eu sei que tu faz. A partir do nada. Porque eu sei que tu tira. A partir do nada. Porque tu és Deus. Eu só tenho. Alguns minutos. E aqui. Eu vou concluir. Eu não vou chegar ao final do texto. Eu concluo esta mensagem dizendo para você que. Eu acredito piamente que Deus me trouxe aqui. Para falar com você. Só que. Sendo muito franco, sincero e claro. Esta mensagem. Ela não é uma mensagem para todos os tipos de pessoas. Me dê toda a sua atenção. Por favor. Eu já estou concluindo. Certa vez eu tive uma amizade com um pastor de uma autodenominação. Porque ele era vendedor de livros. E como eu sou um amante da leitura. Eu comprava livros. Ele era livreiro. E vinha a Criciúma vender livros. Eu comprava livros. Livros muito bons. E este pastor. Ele era doutorado em teologia. Ele tinha estudado uma média de 12 anos. Em seminário teológico. Concluindo bacharel, mestrado e doutorado. Era alguém que dissecava. Grego, hebraico. Contexto histórico. Só que ele tinha certo preconceito. Quanto a esse negócio de milagre. Culto de Vitória.